Fala, rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem, rapaziada? Acho que essa semana vai dar pra matar a saudade, hein? Por enquanto, o jogo do Atlético contra o Cascavel, ou o Cascavel e Atlético, ainda não foi adiado. Torcedor do Atlético não aguenta mais. Torcedor do Atlético não aguenta mais, pô. Desde o dia 27 de fevereiro, 27 do 2, a gente já tá no dia 2 do 4, sem jogo do furacão, pô. A gente achou que isso tinha ficado pra temporada passada, esse intervalo gigante, sem jogo, mas não. A situação da saúde acabou paralisando mais uma vez o Campeonato Paranaense, mas, ao que tudo indica, teremos jogo. E, cara, eu acho que o torcedor do Atlético não tá olhando pra esse Paranaense com tanto afinco e tudo mais, mas a gente sabe que mais que ganhar o Paranaense, o Atlético pode conseguir uma marca muito legal e uma marca inédita. ser tetracampeão Paranaense, não é só ser campeão Paranaense, é ser tetracampeão Paranaense. Ganho 2018, ganho 2019, ganho 2020, pode ganhar 2021, então seria muito legal, seria a comprovação e a consolidação. Que no Paraná, a gente sabe quem manda, a gente sabe quem é o verdadeiro dono. E, cara, pensando nessas três conquistas assim, as três foram importantes, as três tiveram o seu momento de brilho, mas eu acho que a mais chamativa, a mais importante dessas três foi a primeira, foi 2018. Por quê? Obviamente eu não tô comparando os títulos Paranaense, mas eu tô comparando o que esse título acabou gerando. O título de 2018 acabou botando pro mundo Bruno, acabou botando pro mundo Renan, acabou botando pro mundo Léo, vários jogadores importantes que acabaram correspondendo bastante naquele trabalho do Thiago Nunes e deram uma resposta absurda. Ou no título da Copa do Brasil, ou no título da Sul-Americana, foram jogos bem significativos ali contra o Curitiba, um campeonato que acabou ganhando numa virada ali, Bruno provocando a torcida, os jogadores do Curitiba tinham provocado antes, então era mais um ingrediente pra rivalidade. Mas a história todo mundo sabe, eu não tô aqui pra contar a história, não tô aqui pra falar de obviedades. Porque eu fiquei dando uma olhada em vídeos dessa campanha de 2018 e tudo mais, e eu percebi o seguinte, a geração de 2018 tem ainda algumas pecinhas no elenco atual de aspirantes e no elenco atual profissional. É interessante a gente perceber isso, o campeonato que foi mais frutífero, rendeu mais frutos pro Atlético, ainda deixa algumas peças aí e faz a gente pensar. Cada jogador tem seu tempo. Se a gente for lembrar, cara, o Vitinho tava, o Vitinho ainda era Vitor Naum, tava na reserva, o Zé Ivaldo tava, o Nicolas tava, o Iago tava, o Matheus Anjos tava. Então são cinco membros da geração de 2018, que ainda não explodiram 100%. Talvez o mais consolidado desses cinco seja o Zé Ivaldo, porque mesmo com toda a implicância da torcida, é um zagueiro que vem de uma temporada 2020 barra 2021 muito boa. Eu bato na tecla aqui, o Zé Ivaldo não fez um jogo ruim. Seja disputando o Paranaense, seja disputando o Brasileiro. Você tem o Vitinho de altos e baixos, teve uma situação de saúde muito séria, muito séria. Voltou marcando gols, mas voltou entregando lances também que não eram pra gente desperdiçar, como o gol que ele perdeu contra o Corinthians ou a bola que ele perdeu contra o Atlético-Aniense. Então jogador que tem suas qualidades, mas tem defeitos bem acentuados. Você tem o Nicolas, que fez uma ótima Série A pelo Atlético-Aniense. Série B são os outros dois, né? Fez uma ótima Série A pelo Atlético-Aniense. Quase foi vendido pra outros clubes. Outros clubes grandes do futebol brasileiro, assim como o Atlético, estavam de olho no Nicolas. Você tem o Iago e o Matheus Anjos. O Iago foi muito bem no Cuiabá. Já são cinco empréstimos do Iago, né? Então é um jogador que já tá há bastante tempo fora e conseguiu aparecer no Cuiabá. E também tem a questão do Matheus Anjos, que é um jogador que passou pelo Botafogo de São Paulo essa temporada. Já tinha se destacado no Paraná na temporada passada. Então são uns jogadores assim que estão buscando seu lugar ao sol. Hoje eu acredito que eles têm status diferentes dentro do elenco. Acho o Zé bem consolidado, acho o Nicolas um cara ali também que tá bem. O Vitinho é um cara que o Alto Ouri gosta muito. Os outros dois vão ter que comer grama no campeonato estadual. E, cara, o que que isso pode fazer a gente concluir? Qual conclusão a gente pode chegar através disso? Uma, cada jogador tem seu tempo. Se o Bruno, se o Renan, se o Léo conseguiram desabrochar de maneira mais rápida e entregar um futebol que encantou todo mundo mais rápido, foda, mérito pra eles. Do caralho mesmo. Eu dou muito valor pra esses caras, sabe? São páginas importantíssimas, personagens importantíssimos da história recente do Atlético. Mas isso não significa que esses caras não podem corresponder uns anos depois. Esses caras que ainda estão no clube. Obviamente, eu não acho que o Matheus vai ser do nível de um Bruno. Não acho que o Nicolas vai ser do nível de um Renan. Mas, cara, se a gente tiver, por exemplo, um Nicolas, um bom reserva pro Abner, tá ótimo. Sabe? Imagina se a gente não tivesse que utilizar o Kelvin contra o Bahia no passado, no Campeonato Brasileiro. Não tivesse que improvisar na lateral. Sabe? O Atlético poderia estar disputando uma Libertadores. Imagina, por exemplo, outro jogador que acaba voltando dessa situação. Se a gente tivesse o Iago como reserva do Carlos Eduardo. Então, se tem na cabeça que pra ser jogador revelado pelo Atlético, precisa ser fodão fora de série. Não é assim. Não é assim. A gente pode revelar bons jogadores, a gente pode revelar bons reservas, a gente pode revelar craques. Eu não acho que nenhum desses cinco que eu citei vão acabar sendo craques. Não acho. Mas eu acho que podem ajudar. Os cinco podem ajudar. Zé, Vitinho e Nicolas podem ajudar muito no profissional. Se o Vitinho for melhor escalado, eu tenho muita crítica em relação ao posicionamento do Vitinho. Não acho que o Vitinho tenha que jogar aberto. Acho que o Vitinho tenha que jogar mais perto do gol. Tá ligado? Acho que ele tem que ficar ali mais próximo. Então, a partir disso, acho que ele pode colaborar muito. O Zé já vem colaborando muito. O Nicolas preenche uma lacuna. E falando dos dois que estão nos aspirantes, cara, são peças que trazem uma experiência. São peças que trazem uma experiência pra garotos mais jovens. A gente tem um fluxo muito grande de garotos subindo do Sub-20 pra equipe Sub-23. Basicamente, a geração que foi vice-campeã brasileira tá toda ali no Sub-23. E, pô, o Matheus já foi campeão. O Matheus e Algo foram campeões há três anos atrás, sabe? Então, são jogadores com uma vivência muito maior. O que pode auxiliar muito esses garotos, por exemplo, no Clássico contra o Curitiba. Matheus e Algo foram campeões contra o Curitiba. Você imagina as dicas que eles podem dar pra já já. As dicas que eles podem dar pra, sei lá, pro Mingote. Pro Reinaldo. Então, esse elenco Sub-23, pela primeira vez, tem jogadores mais experientes, mas não são jogadores mais experientes vindo de fora. São jogadores mais experientes que são formados no clube. Porque antigamente eram Marquinho, eram Pierre. Quem mais? Eram Emerson. Sabe? Jogadores que acabaram sendo campeões em 2018 também, junto com essa garotada. Marquinho foi em 2019, eu sei. Tá ligado? Aí eu fico pensando, podem trazer mais experiência. São jogadores que vêm conquistando uma bagagem muito interessante. Porque, cara, eu sempre vou falar isso porque eu achei uma declaração muito foda. O Rihama Reis, do Master City, foi um jogador que falou. Cara, se eu não tivesse rodado por times pequenos, eu não chegaria no nível que eu tô hoje, no Master City. Num Leicester campeão inglês. Por quê? Porque você acaba ganhando bagagem. Você tá jogando num nível baixo, mas com estrutura ruim, com gramado ruim, com adversários que precisam dar vida pra se destacar. Então você acaba criando artimanhas, técnicas, situações que se você tivesse numa série A de campeonato brasileiro, talvez você não teria aprendido. Ou você não teria sido tão exigido. Você só seria um reserva ali. Imagina se o Matheus Anjos tivesse permanecido todas essas temporadas. Quantos jogos ele teria entrado? Seria só um reserva. Imagina o Iago. Seria só um reserva. A gente sabe que o Atlético tem contratado mais do que utilizando os jovens. Então eu fico pensando, essa bagagem dentro do clube, como ser campeão, como ter esse histórico de presença ali em 2018, 2019 e tudo mais. E até mesmo o histórico fora do clube podem ajudar muito esses garotos, cara. Podem ajudar muito essa geração de 2018 que ainda pode render pro clube. É uma geração que vai rendendo em parcelas. 2018 é uma resposta foda. Em 2019 apareceu um Vitinho, bem. Em 2020, acho que não teve ninguém. Um Zé Ivaldo correspondeu de maneira bem interessante. Em 2021 você pode ter três retornos ali. Que não se esperava. Se você for perguntar pro torcedor do Atlético, ele não esperava que o Nicolas poderia voltar e render tudo o que vem rendendo. Quer dizer, rendeu no Atlético Anense. Vamos ver como ele rende no Atlético. Ou um Iago voltar e poder ser uma peça de velocidade. Uma peça que o elenco principal ainda precisa, sabe? Então é curioso pensar isso. E vamos observar. Eu acho que a gente precisa observar. Ver como esses garotos vão render. Como é que vai ser o contexto que eles vão ser inseridos. Sabe? Porque muita gente fala. Ah, ele fala que o Matheus Anjos é melhor que o Jadson. Não falo isso. Falo que eu quero ver mais o Matheus Anjos do que o Jadson em campo. Porque eu acho que o potencial de crescimento do Matheus é melhor que do Jadson. Sabe? O potencial de crescimento do Iago é grande. O potencial de crescimento do Vitinho é grande. Do próprio Nicolas. Do próprio Zé. Talvez do Zé um pouco menos. Mas é legal perceber como o Atlético vem evoluindo esse processo de aspirantes. Como os jogadores recebem mais de uma oportunidade. Sabe? Eu fiz um vídeo recente que eu achei muito legal. Quando se deve desistir de um jogador. E o Atlético é um time que, cara. Se você for comprometido. Se você for cabeça no lugar. Ele vai insistir em você. Só que você vai ter que dar uma resposta em algum momento. Eu acho que chegou o momento. Estrutura os caras têm. Porra. Time os caras têm. Treinador os caras têm. Salário em dia. Chegou a hora de render. Vocês já renderam em outros lugares. Vocês mostraram que vocês podem ser úteis. Agora é aqui. Então é isso que eu queria trazer. Essa geração de 2018 ainda viva. Jogadores que foram importantes em outros momentos. Podem voltar a ser importantes. E jogadores que renderam em outros lugares. Podem começar a render no Atlético. Beleza, rapaziada? Tamo junto a nós, viu?